E aí DJ Piu Piu, como diz aquele velho ditado Se o amor me rejeita, a putaria me aceita, né? Eu tô cansado de bochicho, treta atrás de tretar Se o amor me rejeita, a putaria me aceita Se o amor me rejeita, a putaria me aceita Se o amor me rejeita, a putaria me aceita Eu tô cansado de buchichu Treta atrás de treta Que o amor me rejeita Putaria me aceita Tô louco, tô crazy Tô louco, tô crazy Separei da minha mulher E agora eu sou menor do pente Tô louco, tô crazy Tô louco, tô crazy Separei da minha mulher E agora eu sou menor do pente Então não pede pra voltar Quem tem dó é nota Hoje eu como suas amiga Que ficava na minha boca Vamos, vamos suas amigas Vamos, vamos suas amigas Vamos, vamos suas amigas Que ficava na minha boca Você tá ruim pra estalidade Tá tudo em casa Já rica zoutura a valência Tá tudo na barra Já rica zoutura a valência Tá tudo na barra T tudo tá T tudo tá É o DJ Alex, tá ligado? BNH, tá ligado? Esse tem meu respeito Eu tô cansado de buchicho Treta atrás de treta Se o amor me rejeita, putaria me aceita Se o amor me rejeita, putaria me aceita Se o amor me rejeita, putaria me aceita Eu tô cansado de buchicho Treta atrás de treta Se o amor me rejeita, putaria me aceita Tô louco, tô crazy Tô louco, tô crazy Separei da minha mulher e agora eu sou menor do pente Tô louco, tô crazy Separei da minha mulher e agora eu sou menor do pente Então não pede pra voltar Quem tem dó é nota Hoje eu como suas amigas que ficava na minha banca Como suas amigas Como suas amigas Como suas amigas que ficava na minha banca Tropico, eu sou蒲da do pente E esse tem meu respeito Eu tô cansado de buchicho